Então nessa vídeo aula vamos aprender a como resetar a senha de usuário do Windows Seja o Windows 11, Windows 10 ou até mesmo versões mais antigas do Windows Como o Windows 8, Windows 7 Mas principalmente o Windows 11 e o Windows 10 Tá bom? Então vamos supor que por algum motivo você esqueceu a sua senha Ou ela não funciona mais Você tenta digitá-la e não vai Ou por algum bug a senha se corrompeu Então vou ensinar como resetá-la completamente para fazer login diretamente sem digitar a senha nenhuma Lembrando que esse tutorial é válido somente para contas offline Contas comuns do Windows, seja padrão ou administrador Se sua conta for vinculada a Microsoft, e-mail e esse tipo de coisa O método de recuperação é outro, tá bom? Então o primeiro passo de todos galera é abrir o menu de boot avançado do Windows Existem várias formas de fazer isso Segurando a tecla shift e vindo aqui no power e reiniciar Aqui eu estou usando a máquina virtual, tá bom? É esse menu aqui, tá bom? Onde você acessa vários recursos de recuperação do Windows E o que vamos utilizar é o prompt de comando A segunda forma é esperando o Windows se carregar E quando aparecer essa tela Você aperta o botão power e segura por 8 segundos mais ou menos Até a máquina se desligar completamente Após isso você dá boot e repete o processo algumas vezes Umas duas vezes, três vezes Isso vai fazer o Windows entrar no modo de reparação E através dali você consegue acessar o menu de boot avançado A terceira forma e mais recomendável é dando o boot um pendrive bootável Com uma instalação do Windows 11 ou Windows 10 Podendo ser uma instalação mais antiga do Windows E acessando o CMD por ele Essa é a forma mais recomendável Pois evita erros na hora de digitar os comandos que eu vou mostrar Então quando se carregar essa tela Você aperta shift F10 E o CMD vai se abrir Ou você pode clicar em avançar Reparar o computador E aqui na solução de problemas Tocar sobre prompt de comando Então após abrir o prompt de comando O primeiro comando que você vai digitar aqui dentro é notepad E vai apertar enter Esse comando vai fazer o bloco de nota se abrir Aqui navega até arquivo O meu está em inglês, então é file Abrir, open Este computador E aqui nós vamos identificar a partição onde o Windows está instalado Windows 10 ou Windows 11 No meu caso eu sei que é a letra D Para confirmar é só entrar na partição e observar se ela contém a pasta Windows Arquivos de programas e a pasta do usuário do Windows Tendo tudo isso aqui Então essa é a partição onde o seu Windows está instalado Mantenha a letra dela em mente No meu caso letra D Após isso pode fechar Então aqui em seguida você vai digitar o seguinte comando Move Espaço Letra da unidade No meu caso letra D Muito importante lembrar a letra da unidade onde o seu Windows está instalado Tá bom? Dois pontos Barra invertida Essa barra invertida se localiza logo acima da tecla com o símbolo do Windows E ao lado da tecla esquerda do Shift Digita o Windows Barra System32 Barra Utilman2.exe Espaço Copia o endereço novamente Até System32 Barra E digita Utilman2.exe Dessa forma E aperta Enter Muito cuidado aqui com o espaço entre um endereço e outro Na hora de copiar e colar o endereço Às vezes você dá um espaço aqui Ele cola e insere mais um espaço Pode ser que dê erro e o arquivo não é criado Tá bom? Aqui utilizamos o comando move Que a princípio serve para mover arquivos através do CMD do Windows Mas ele pode ser utilizado também para renomear um arquivo E foi isso que a gente fez aqui Renomei o arquivo chamado utilman.exe Para utilman2.exe Já já vocês irão entender porque eu fiz isso Em seguida digite o comando copy Espaço Cola o endereço novamente Letra da unidade Dá um pause e olha tudo para ver se está escrevendo corretamente Tá bom? Então copy Letra da unidade O endereço CMD.exe Espaço Endereço Utilman.exe E aperta Enter O comando copy serve para realizar cópia de arquivos pelo CMD E aqui o que a gente fez foi criar uma cópia do arquivo cmd.exe Porém renomeamos essa cópia para utilman.exe Finalizou tudo você vai digitar o comando WPE Util espaço reboot Para sair desse assistente e reiniciar o Windows no seu modo normal Aqui na tela de login do Windows nós temos um botão chamado acessibilidade Por padrão quando você clica sobre ele ele vai executar exatamente aquele arquivo chamado Utilman.exe que abre um menu aqui de opções de acessibilidade do Windows Porém com esse macete ao clicar nesse botão o CMD que vai se abrir Tá bom? Então por isso que a gente realizou esses comandos pelo CMD com o comando copy E move Modificando o nome do arquivo Para fazer o Windows executar o CMD pelo menu de acessibilidade Basicamente isso Então após isso expanda o CMD Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor Em seguida digite o comando net user E aperte Enter Esse comando vai fazer o Windows listar todas as suas contas de usuários cadastradas no sistema Eu tenho uma com o nome de Leo Então aqui você vai escolher a conta que você quer resetar a senha Escolha o digit net espaço user novamente Nome da conta Se for um nome composto tipo Leo Santana, João Miguel Coloque aspas duplas Ou deixe tudo junto assim Tá bom? Uma das duas opções para que o Windows identifique sua conta corretamente Se não der certo coloque o espaço mesmo e tente de novo Tá bom? Mas geralmente ele identifica melhor nomes compostos quando você coloca aspas duplas Em seguida após o nome coloque espaço E digite o símbolo de asterisco Ele corresponde a letra 8 do teclado principal Logo abaixo da tecla F6 e F7 Após isso aperte Enter E o Windows vai pedir para você digitar uma senha para o usuário Como objetivo é resetar a senha Deixe o campo em branco e aperte Enter diretamente Aperte Enter para confirmar E pronto Com isso você já removeu a senha do seu usuário do Windows Agora eu vou ensinar uma segunda forma Utilizando uma janelinha de conta de usuário do Windows Basta digitar Ctrl Em seguida o Windows vai abrir essa janelinha de conta de usuário Então aqui você vai escolher a sua conta nessa lista E vai tocar sobre resetar, redefinir senha O meu está em inglês, tá bom? Essa opção aqui embaixo Redefinir senha Ele vai abrir esse campo E se você quiser remover a senha Deixe o campo em branco Sem nenhum espaço nem nada Embaixo a mesma coisa e toque em OK Com isso ele vai remover a senha Ou se quiser atribuir uma senha nova Digite-a nesse campo Confirme embaixo E toque em OK, tá bom? Após isso fecha o CMD E aqui veja que eu consigo fazer log na minha conta Sem digitar absolutamente nenhuma senha Com isso já posso utilizar a minha conta normalmente E realizar as tarefas desejadas Incluindo atribuir uma nova senha Caso quiser atribuir por aqui Abra o painel configurações Contas Opções de entrada Senha Adicionar E aqui você configura uma nova senha para a sua conta Confirma Dá uma dica de senha Toque em Avançar Colocar qualquer coisa aqui Vai ser para essa conta E toque em Concluir E quando eu fazer login nessa conta novamente Terei que inserir a senha digitada Lembrando que após realizar as operações É necessário voltar o arquivo Ultimem para o seu modo normal Para que você consiga utilizar os recursos de acessibilidade Então para isso faça o logout da conta Deboote no seu pendrive bootável E aqui repete aquele processo Aperta Shift F10 para abrir o CMD Digita Notepad Enter File Arquivo Abrir Esse computador Diz colocar onde o Windows está instalado Pasta Windows System32 Exibe todos os arquivos Aqui procura o arquivo Ultimem Está lá embaixo Então aqui temos dois Lembra Esse com o nome de Ultimem Executa o CMD É o arquivo falso que a gente criou Vamos deletá-lo Aqui é normal ele não atualizar Tá bom? É só apertar F5 Mas já aproveite Selecione o arquivo Ultimem 2 Aperte F2 E renomeio para Ultimem normal E pronto Vou dar um F5 E se eu voltar aqui embaixo O arquivo Ultimem falso foi deletado E somente o verdadeiro existe Tá bom? Após isso é só tocar em cancelar Fechar tudo E iniciar o seu Windows normalmente Então se essa videoaula te ajudou Por gentileza Deixe o seu like E se inscreva no canal Um abraço a todos